Vamos começar? De olho na sua aposta. Boa sorte pra você que apostou. Bolas posicionadas, tá na hora. Valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas numeradas de 0 a 25. Sorteio da Loto Fácil, concurso 2014. Primeiro número na tela, bola cinza, número 18. Cinza 18. Uma noite de muitos sorteios. Você acompanhando tudo ao vivo por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Bola cinza, 08. Cinza 08. Bola azul, número 15. Azul 15. Lembrando que na Loto Fácil são sorteados 15 números e você ganha prêmios já a partir de 11 acertos. Boa sorte. Bola rosa, número 16. Rosa, 16. Calma, você ainda tem chances de ganhar na Loto Fácil. Bola amarela, número 22. Amarela, 22. Foram sorteados 5 números. Faltam 10 números ainda. Vamos seguir sorteando. Bola laranja, número 19. Laranja, 19. O prêmio estimado hoje na Loto Fácil é de 1 milhão e 500 mil reais. Bola laranja, número 09. Laranja, 09. Já acompanhamos os sorteios da Dupla Sena, da Aquina, da Timimania, da Loto Mania, do Dia de Sorte. E agora o sorteio da Loto Fácil. Bola verde, número 23. Verde, 23. Loto Fácil com sorteios diários de segunda a sábado. Desde o dia 3 de agosto. Bola preta, número 17. Preta, 17. Pode chamar que a sorte vem. Vem sorte, vem sorte. Bola preta, número 07. Preta, 07. Foram sorteados 10 números. Faltam 5. Você ainda tem chances. Vamos seguir sorteando. Boa sorte para você que apostou na Loto Fácil. Bola branca, número 10. Branca, número 10. Este é o concurso número 2014 da Loto Fácil. Bola verde, número 03. Verde, 03. Na Loto Fácil você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola marrom, número 04. Marrom, 04. Loto Fácil com muitas novidades para você apostar e ganhar. Bola azul, número 25. Azul, 25. Vamos chamar o 15º e último número da Loto Fácil. Todos na expectativa. Sua sorte pode vir com este número. Bola rosa, número 06. Rosa, 06. Vamos confirmar os 15 números sorteados no concurso 2014 da Loto Fácil. 18, 08, 15, 16, 22, 19, 09, 23, 17, 07, 10, 03, 04, 25 e 06. Os auditores confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da Loto Fácil realizado, validado por nossos auditores populares. A sorte estava na sua aposta. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras e o prêmio está acumulado acessando a página da Caixa na internet. loterias.caixa.gov.br